Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui do Gold Money Asian Rapid Uma partida difícil demais para os seres humanos Olha a complicação que vai acontecer Nessa partida que foi jogada hoje entre o Ian Duda e o Gukesh Na última rodada para definir, inclusive, quem seriam os oito jogadores que vão passar para as quartas de final Então a gente tem aqui um momento importante do torneio E uma partida, pessoal, ser humano não foi feito para jogar isso aqui Vamos dar uma olhada então, Ian Duda Abre aqui com o peão da dama, D4, D5 pelo Gukesh Temos aqui C4, E6, o gambito da dama recusado Agora cavalo C3 e aqui diretamente C5 Aqui C por D5 foi jogado, E por D5 e cavalo em F3 desenvolvendo Cavalo em F6, bispo G5, cravando aí o cavalo bispo em E6 Protegendo mais uma vez aqui o peão de D5 E agora E3, possibilitando o desenvolvimento do bispo de Casas Claras Aqui C4 mantendo a posição aí fechada, o Gukesh Dama E4 com cheque e cavalo aqui em C6 cobrindo E agora aqui o Ian Duda já vai para esse lance agressivo aqui Bispo por C4, a partida já fica interessante aqui no lance 9, né? Aqui D por C4, então sacrificando o bispo temporariamente Porque agora D5 aí ataca tudo, né? Dá um garfo aqui, o cavalo não pode capturar porque está cravado Uma excelente continuação Temos aqui bispo por D5, então foi jogado aqui pelo Gukesh E agora bispo por F6, eliminando aqui o defensor do bispo Aqui Dama por F6, você pode perguntar por que não G por F6 aqui Poderia até jogar G por F6, grande rock Ia levar para um jogo também bastante interessante Por conta da pressão aqui no bispo que estaria cravado aqui pela torre, né? Então a partida seguiu com Dama por F6, devolvendo aí peça Cavalo por D5 e agora bispo B4, cheque Aqui desde o lance 9 eles já começaram a luta Aqui Cavalo por B4, entregando uma peça Mas agora Dama por B2, olha que partida bonita, né? Aqui um entrega a peça, o outro que sacrifica Você não sabe quem está sacrificando Mas agora o Gukesh está atacando a torre e também atacando aqui o cavalo Olha que interessante A partida segue com Cavalo, C2 aqui mantendo a peça extra Mas agora Dama C3, cheque Rei para F1 E grande rock Olha que sensacional o ataque aqui do Gukesh, né? Está indo com tudo, vai com uma peça menos Agora trouxe aí as peças para o jogo E aqui é muito difícil de você achar o lance O Yanduda teria que jogar aqui o lance torre C1 Ele ignora uma questão tática aqui que está acontecendo na posição E faz o lance que a maioria dos jogadores fariam aqui, G3 Afinal de contas, você quer tirar logo o rei aqui Fazer o fianchete do rei Tirar logo a torre e levar as peças para o jogo Aqui o Yanduda então não faz o lance torre C1 Que seria importante Qual que é a ideia de torre C1, gente? Torre C1 protege o cavalo e prepara para jogar Dama A3 Então o cavalo fica protegido e você prepara para trocar as damas Mas por que precisa jogar Dama A3? Vamos ver Aqui G3 então foi jogado pelo Yanduda E o Gukesh imediatamente castiga o lance G3 com o lance torre D5 E nesse momento o Yanduda inclusive põe a mão no rosto Quem acompanhou ali a live Viu a transmissão oficial Viu ali o Yanduda preocupado aqui com esse lance Porque agora a grande ameaça do Gukesh é jogar torre A5 E essa dama não tem casa, não tem para onde escapar Então não dá mais tempo aqui de jogar Dama A3 Porque está caindo o cavalo Então aqui o Yanduda já percebeu que tem problemas Aqui ele vai perder peça A partida segue com o cavalo aqui de 100 D4 Entregando de fato aqui a torre No entanto aqui seria bom para o Yanduda esse lance Porque ele tem um contra-jogo Mas depois ele está capturando aqui em C6 Então aqui o Gukesh faz a coisa certa Primeiro aqui cavalo por D4 E depois de cavalo por D4 Agora sim Dama por A1 cheque E o Yanduda vai jogar com uma qualidade a menos aqui Cavalo e torre contra duas torres A partida seguiu com o Rei G2 Agora a dama está atacada A dama vai para a casa de C3 E agora a torre B1 aqui então O Yanduda olha que partida legal né Já está ameaçando aqui Lances como torre por B7 Aqui seguido de Dama C6 É uma possibilidade Ou até mesmo o cavalo B5 Atacando a dama e atacando em A7 Vários ataques são possíveis aqui Uma partida já começa a ficar difícil para o ser humano A partida seguiu com o torre A5 Beleza O Gukesh faz a coisa certa Elimina as duas ameaças aqui do Yanduda Agora a dama está atacada Dama D1 E aqui Dama D3 propondo trocas Aqui o Yanduda não pode trocar essa dama de jeito nenhum Ele segue com Dama G4 Cheque F5 E agora a dama para o G7 Ameaçando aqui a torre em H8 A partida seguiu com Dama E4 Cheque E aqui pessoal Mais uma vez Olha como é difícil para o ser humano aqui O melhor lance É jogar F3 Permitir torre por A2 Jogar com o rei H3 E essa é a melhor continuação Por quê? Porque a dama vai estar atacando a torre Existe uma pressão também aqui em B7 Existe a possibilidade da entrada do cavalo Assim que cair em B7 Então esse seria o plano ideal Mas o ser humano não vai jogar isso Cavalo em F3 foi jogado E agora as brancas estão de mãos atadas Aqui torre D8 Foi jogado colocando a torre em segurança E partindo para o ataque A dama está aqui bem protegendo em B7 Então temos aqui torre B4 Pressionando aqui em C4 Torre C5 Protegendo dama C3 Pressionando sempre em C4 Que está muito bem protegido aqui no momento Pela torre e pela dama A torre C7 foi jogada E agora a torre aqui em B5 O Yanduda vai lutando aqui Vai acreditando Mesmo com qualidade a menos Um cavalo cravado Ele vai lutando Não é possível A6 foi jogado Torre 5 Dama D3 Propondo as trocas mais uma vez Dama 5 Evitando E agora C3 Você fala não é possível Agora vai abandonar Qualidade a menos Pião passado Yanduda segue na luta Cavalo D4 aqui C2 foi jogado Não é possível continuar isso aqui E agora Torre C5 Segue na luta Aqui o Yanduda ameaçando Agora checkmate Não dá tempo de promover Pião nem nada disso A partida seguiu aqui Com dama em E4 Cheque O rei não pode descer De jeito nenhum Senão o pião promove Pião promove com o cheque A torre captura na sequência Então aqui o rei tem que ir lá Para H3 E agora sim Torre por C5 Dama por C5 Cheque Rei B8 E cavalo por C2 O Yanduda conseguiu se livrar Aqui do pião passado Do cast Mas agora a torre C8 Aqui foi jogado Atacando a dama Atacando a dama E atacando o cavalo Parece até um lance bom Parece até um lance bom Mas aqui a dama Sai com o cheque Aqui na verdade O lance indicado Aqui seria Torre D2 Um lance mais forte Dando um duplo Aqui perseguindo o rei Esse lance aqui Seria quase um lance De arremate Mas aqui no calor Do momento Os tempos caindo Hugo Cash Segue com torre C8 Parece um bom lance Parece um bom lance Só que não é Dama D6 Agora escapa Uma peça com o cheque Aqui rei em E8 E agora o cavalo salta Daí Cavalo em D4 Temos H5 Dama D7 A luta Atacando a torre Torre F8 Cavalo em E6 Perseguindo a torre Torre G8 Dama F7 Indo atrás da torre De novo Dama G4 Cheque rei G2 E aqui H4 Hugo Cash Tem a dama Protegendo agora A torre E parte pro ataque Mas o Yanduda Não quer abandonar Nessa partida Não quer desistir De jeito nenhum Cavalo em F4 Foi jogado H pro G3 H pro G3 Torre H8 Preparando aí Ataque sinala do rei E aqui dama D7 O cavalo tá segurando A casa de H3 A dama foi jogada Aqui em D7 Agora pelo Yanduda A dama G5 Rei F3 Levando o rei Aí pra luta Dama em H6 Dama pro F5 E agora dama H1 Jogando o rei pro centro Rei E2 Torre D8 Ameaçando aqui Cheque mate Tem que ser Alguma coisa tem que ser feita Dama C2 Foi jogada aqui Segurando a casa de D1 Mas agora rei B8 Temos A4 Avançando com o peão Torre C8 Que luta Dama D3 Dama em A1 E agora dama D6 Cheque Temos rei A8 E cavalo D5 E o Yanduda Vai levando suas peças Pro ataque Tá ameaçando agora Um duplo Aqui na posição Torre C2 Cheque Foi jogado rei F3 Dama em H1 Cheque Rei G4 Rei do Ivanchuk Aqui o Yanduda Andou pegando dicas Com o Vassily Ivanchuk Dama D1 Cheque Agora F3 Cobrindo Torre C4 Cheque Rei G5 E esse rei aqui Queiro não vai apoiar A subida aqui dos peões Vai apoiar E agora dama Não tem tempo de capturar peão Porque senão também Tá levando um duplo aqui E tá caindo a torre Esse cavalo é perigoso Esses peões são perigosos demais E você Gostaria aqui de estar De brancas ou de negras Né? Né galera Aqui realmente Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que aqui Eu gostaria de brancas Aqui com esses peões subindo Com esse cavalo aqui Ameaçando todo tipo de ataque A partida seguiu com rei A7 Agora F4 Avançando com o peão Dama B3 F5 Acelerando Aqui torre C6 Foi jogado Dama em E5 E agora torre C5 Atacando o cavalo E4 Protegendo o cavalo Dama por A4 E agora o Gukesh Também Tem peões passadas Aqui nas colunas A e B Que loucura F6 Disparando com o peão Torre C4 Aqui dama em E6 Olha só De olho na casa de B6 Torre por E4 Cai mais um peão Aqui do Ianduda Dama em B6 Com cheque Rei B8 Aqui é importante Rei A8 também Tá levando aí Todo tipo de ataque Cavalo C7 Seguido de cavalo Por A6 Enfim Rei B8 Foi jogado E agora dama D8 Cheque Rei em A7 Única E agora dama B6 Cheque mais uma vez Rei B8 O Ianduda foi malandro Aqui pessoal Ele faz essas repetições E aqui Só pra vocês saberem São 15 minutos Pra cada jogador Com 10 segundos de acréscimo Então aqui nessas repetições Aqui o Ianduda já ganhou 20 segundos Ele tava quase caindo O tempo dele Foi malandro Foi esperto F7 Foi jogado agora Disparando com o peão Passado Dama em A3 Aqui segurando A casa de promoção E ao mesmo tempo Pressionando aqui em G3 Olha que posição perigosa O ser humano não foi feito Pra jogar isso Dama em C7 Agora cheque Aqui rei em A7 E agora começam aqui Os lances curiosos Você pode estar pensando o seguinte Aqui eu também fazendo a transmissão Pensei Por que não promover aqui Da cheque promove o peão O ponto todo é o peão de G3 Então aqui por isso Dama C7 Foi jogado aqui pelo Ianduda Protegendo o peão de G3 Aqui se ele joga Dama D8 Cheque rei sai E o peão promove Tá vindo dama por G3 E acredite se quiser As pretas empatam aqui É surreal Mas as pretas conseguem empatar aqui Por exemplo Rei H5 Aqui Dama G4 Cheque rei H6 Dama H3 Cheque rei G6 Torre G4 Cheque rei F7 Dama H5 Cheque rei G6 Você fala Não é possível que isso aqui Tá empatado É inacreditável Torre G4 Cheque rei D6 Dama C5 Cheque rei C5 Dama D4 Cheque rei D6 Dama E5 E aqui tem perpétuo Aqui o rei não pode ir pra D7 Senão vai levar mate Aqui com dama E6 E tal Aqui dama E6 Seguido de dama C6 Vai pro cheque mate Então não pode escapar E aqui teria perpétuo Agora não dá pra calcular tudo isso Aqui teve que ser na intuição Você não vai deixar cair Aquele peão ali de G3 O ponto é esse Então aqui Faz a coisa certa O Ianduda Dama C7 Ao invés de dama D8 Com promoção Dama C7 Protegendo o peão A partida seguiu com rei A7 Agora cavalo F6 Aqui um lance errado Do Ianduda Não dá tempo de calcular Ele tá atacando agora a torre Mas agora O Gucast teria Possibilidades de empate Aqui com dama E3 Mas o Gucast Não encontra aqui esse lance O ser humano não foi feito Pra jogar essa posição Jogou aqui com torre E3 Aqui se ele joga aqui Um lance como dama E3 Olha que bizarro Depois de rei G6 Aqui teria torre E5 E depois de F8 Promovendo pra dama Tá empatado Olha que louco Dama por G3 Cheque rei F7 Dama B3 Cheque rei G7 Dama G3 Cheque rei H6 Dama F4 Cheque rei H7 Torre H5 Cheque O que que é isso? Aqui dando um ataque descoberto Dando um ataque descoberto E seria uma possível continuação E depois aqui de cavalo Então por H5 Dama por C7 Cheque E a gente tem aqui Estudos mostram Que essa posição aqui Vai pro empate Então isso aqui É realmente muito maluca Aqui a posição Cavalo em F6 Foi jogado Dama E3 Iria pro empate No entanto aqui São seres humanos Torre E3 Foi jogado E a partida segue com G4 Torre aqui em E7 Atacando a dama Atacando o peão Agora a dama C4 Protegendo aí o peão Torre em E5 Cheque rei Sobe pra G6 Dama D6 Aí pressionando na posição Dama em F4 Tentando proteger Dama D3 Cheque rei G7 Ameaçando aqui A hora promover Torre E7 Cravando o peão Temos aqui G5 Avançando contra o peão A5 Hugo Cash lembrou Que ele tem um peão passado Aqui G6 Agora rei em A6 E agora rei H6 Exclama esse lance aqui Ameaçando agora Promover o peão Dama D8 Única E agora cavalo em H7 Aqui segurando a casa de promoção Ameaçando de fato promover Torre E1 Foi jogado Mas depois de simplesmente Dama em F6 Aqui cheque E forçando a troca das damas Nessa posição Finalmente Aqui no lance 77 Hugo Cash Abandona Aqui a partida Que virada Aqui do Ianduda Que virada histórica O Ianduda Que jogou lá o G3 Teve que sacrificar A torre lá Ficar com qualidade a menos Foi insistindo Tinha peão passado Do Hugo Cash Né Realmente Essa partida Mostra que A dificuldade Que o ser humano Tem pra jogar Posições extremamente complexas Com pouco tempo No relógio Né Então a gente tem Essa partida maravilhosa Erros dos dois lados Né Vamos dar uma olhada Aqui no gráfico Aqui do Chess.com É exatamente isso daqui Uma montanha russa Né 94.7% de precisão Aqui pro Ianduda 80.1% de precisão Pro Gu Cash Um erro aqui Até que errou pouco O Ianduda Um erro e 3 gafes Até que foi pouco E aqui o O Gu Cash Errou mais 5 imprecisões 10 erros E 5 gafes Né E olha só Estamos falando aqui De grandes mestres Fortíssimos Né Fortíssimos Mas a posição era complexa demais Olha aqui o gráfico Né Aqui o Ianduda Tava bem Tava bem até demais De repente ele vai Faz um erro Lá na posição O Gu Cash Fica melhor Depois o Ianduda Tem a possibilidade De empatar O Gu Cash Continua melhor Aí depois Fica ganho O Ianduda Ele vai pra um lance Poderia levar Aquele dama e 3 Seria o empate Do Gu Cash Não encontra E aí acabou conseguindo A vitória E o Ianduda De virada De virada Duas viradas Primeiro ele tava ganhando Depois o Gu Cash Virou E depois ele virou Maravilha Beleza E vamos dar uma olhada Então quem são Os 8 jogadores Que vão passar Agora pras fases de nocautos O Canal Xadez Brasil Vai cobrir ao vivo Aí agora Nos próximos dias Também a partir Das 8 horas da manhã Tá bom Vamos ver quem são Os jogadores Quem que passou Vamos lá Olha aí Levou o Aronian Vai pra próxima fase Vladislav e Artemiev Levou o Aronian Jogou muito Jogou muito Terminou aqui na primeira Colocação com 10 pontos e meio Aqui o Artemiev Quem diria O Vladislav Vladislav O Vladislav e Artemiev Na segunda colocação Com 10 pontos Ding Liren A volta do Dragão Chinês Com 9 pontos e meio Magnus Carlsen Na quarta colocação Com 9 pontos Wesley Sora Quinta colocação Passa pra próxima fase Yanduda passa Guiri passa E o Eri Gays Olha aí O jogador indiano Passa também aí Pra próxima fase Bateu na trave Aqui o Firuza Ficou empatado Aqui com 8 pontos Dos 4 jogadores Com 8 pontos O Firuza No critério de desempate Foi o único Que não passou Então não vai Pra próxima fase O Firuza Nem o Guriati Nem o Svidler Olha que torneio difícil O Svidler de fora O Kesh de fora O Dubov de fora O Adban E a Ruifan Também não fez um bom torneio Aí a Ruifan Não passa aí Pra próxima fase Então temos aí Esses 8 super jogadores Agora disputando Quartas de final 2 dias de quarta de final 2 dias de semifinal 2 dias de final E teremos aí o campeão Tá bom? Maravilha é isso Se você gostou aí do vídeo Deixa o seu like Deixa a sua curtida Se você gosta de vídeos de xadrez Inscreva-se no canal E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu Jogue a Índia do Rei Como um grande mestre Aí se você quiser Então aprender a jogar Firme aí A Defesa Índia do Rei A abertura que era tão jogada Ali por Gary Kasparov Bob Fischer Rajabov Nakamura Karuana Aí entre outros jogadores Vale a pena fazer esse curso Que vai começar Agora aí no mês de julho Com o grande mestre André Diamante As aulas serão ao vivo Com interação chat Em tempo real Tá bom? Então vale a pena Aqui eu vou passar rapidamente Aqui falando os principais pontos Do curso Bom, as aulas aqui Da Defesa Índia do Rei A Defesa Índia do Rei Você joga de negras É pra responder peão-dama Eu não sei o que jogar Contra peão-dama Você vai aprender a ficar mestre Aqui vai ficar fera Na Defesa Índia do Rei Tá bom? Vai aprender a variante principal Variante Petrocian Variante Samish Variante do Fianqueto Averbar London Quatro Peões Variante das Trocas E outras Então você vai estar preparado Vai dominar a Defesa Índia do Rei Vai ter também Aprender a castigar os adversários Punir os adversários Que não conhecem a Defesa Índia do Rei Podem cair aí Em armadilhas Tá bom? Então aí realmente Esse curso vai te ajudar bastante Pra quem que é esse curso aqui? Jogadores de nível iniciante Ou intermediário Tá? Se você tem mais de 2.100 De rating feed Intermediário Por exemplo aí eu acho que já não Não deve te ajudar Tanto esse curso Mas antes disso Qualquer nível Com certeza vai ajudar bastante Jogadores que querem aprender Uma nova abertura E que queiram desenvolver Aí o pensamento estratégico Em meio jogo Tá bom? Então a gente tem essas aulas Que eu comentei Bom, o grande mestre André Diamante Não precisa falar nada Um cara excepcional Um grande mestre excepcional Muito criativo E muito estudioso também Estudou bastante com a Sofia Polgar Morou lá nos Estados Unidos Treinou junto com Wesley So Com grandes jogadores Morou na Rússia por 3 meses Quando tinha 11 anos de idade sozinho Realmente é uma pessoa De uma história muito bonita Aqui o grande mestre André Diamante E um grande talento aí Além de tudo Um grande talento aí Do xadrez brasileiro E as aulas começam então No dia 6 de julho 6 de julho então Será a primeira aula Todas as aulas serão As terças e quintas Das 19 às 20 horas Ah, não pude aparecer nessa aula Não tem problema As aulas ficam gravadas Você vai ter acesso vitalício Pela Academia Xadrez Brasil Tá bom? Você vai receber um certificado De conclusão aí No final do curso E você tem também Vai fazer parte do grupo No WhatsApp Direto com a participação ali Do grande mestre André Diamante Ele fica tirando dúvida Mandando lá as PGNs Trocando ideia com a galera Tá bom? E a gente tá com esse valor aqui Bastante promocional 200 reais de desconto De 298 Por 98 reais Pra quem se inscrever Até o dia 6 de julho Tá bom? As vagas são limitadas Então é até 6 de julho Ou até acabarem aí as vagas Aí a gente avisa também Quando acabarem as vagas Tá bom pessoal? Aproveite então Aproveite aí essa oportunidade Que a Academia Xadrez Brasil Tá trazendo Junto com o grande mestre André Diamante Pra você ficar aí Jogar a Índia do Rei Como um grande mestre Tá bom? Esse é o recado que eu queria dar Valeu! Abração! Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava uma